Tô aqui pra comprar o carro novo. Oi, oi. Oi. Gostaria de comprar o carro novo? Ó, pode escolher o que quiser. Hum. Hum, esse aqui é da hora. É, mas vem o carinho. Hum, fusquinha. Fusquinha. Fusquinha amarela. Fusquinha amarela. Nossa. Ô, moço. Você já usou esse fusquinha, já? Eu já usei em 1989. Caraca, velho. E você vai vender ele? Aham. Ah. Ô, moço. O quê? Eu acho que esse fusquinha aqui saiu do lugar. Ah, esqueci. Ele é... Esquece, esquece, esquece. Eu, 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 eu vou, eu vou, eu vou ficar com ele. Tá bom. Pode usar ele. Tá bom. Ai, tô aqui diz de que meu fusca que eu cumpri, né? Ai, ai. Ué, por que eu parei? Ué, eu não parei, não? Ah, foi o meu fusca que parou. Anda. Ai, meu Deus. Meu fusca tá doido. Meu fusca tá doido. Ai, meu Deus. Caraca, mano. Por que esse fusca é mal doido? Eu vou dirigir ele com cuidado. Entra. Por que um fusca que ia fazer isso? Ai. Meu Deus. Ah, tem um semáforo ali. E temos um fusca amarelo ali. Eu lembro esse fusca. Eu vi na loja. Eu acho que alguém comprou. E aí, como vai? Aê. Querem te mostrar uma coisa. O quê? Olha só. Desculpa. Eu acho que o nosso cálculo não vai, né? Nossa. E isso? Nossa, que maneiro, que maneiro Que foi, que foi, o que você quer agora? Ai, que isso, que isso, ai, socorro, socorro Ai, de novo, esse carro Ai, você tá pensando nesse Fusca, né? Ai, meu Deus, tá querendo bater, né? Toma! Ai, 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 pfff Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, mano, o que você quer agora, hein? Olha! Tô falando pra você parar. Olha! Para! Para com isso! Para! Para com isso! Meu Deus! Pera! Pera aí! Deixa eu vou lá. Ah! Para com isso! Olha! Para! 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 Eu vou lá. Oi! E esse carro aí? Ele é meu! Por quê? Uuuh! Achei que o nome do seu carro é Herbie! O nome dele é Herbie? Aham! E esse é o Roraço! Se mudou de cor? Aham! Coloquei amarelo! Desculpa! Porque o meu carro está com problema! Pera aí! Pera aí! Calma! Pera aí! Pera aí! Calma! 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 Calma, moleque! Calma! Eita! Mono! Desculpa, tá? Calma! Porque o meu carro é bravo! Fica o que você fez! Não! 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 Para! Para com isso! Ah não, cara! Não, não! Não! Meu Deus Meu Deus Ai Para que eu saia lá atrás Que foi O seu carro quebrou, né? Nossa Ai Então você pode passear com o meu Vem Ai Entra Ai Bora O Herbie Acorda O nome dele é Herbie Por que você voltou, hein? Por que você voltou? Para que eu ia fazer isso? Não quero mais com você Caramba Ah Bomba o que é esse moleque? ... 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 Como? Espera ai. Espera ai. Ou você pode ficar com esse carro ai. Obrigada. Valeu. ... Ó, me siga um pote, tá? Herbie doido.